Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você quanto rende a LCI 97% do CDI do Banco Inter. Como podemos notar, infelizmente essa rentabilidade caiu em relação às últimas semanas. Antes a LCI rendia até 99% do CDI no Banco Inter. Agora a principal LCI do banco está rendendo até 97% do CDI e isso pode ser uma nova tendência. Nós já estamos vendo outros bancos diminuírem suas taxas de rentabilidade como é o caso da LCI do Banco Daicoval que também saiu de 97% do CDI para 96% do CDI. Mesmo assim, essa taxa de rentabilidade do Banco Inter ainda é competitiva e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você estiver em busca de materiais gratuitos para te auxiliar nos fundos sobre investimentos, eu vou deixar aqui na descrição um link contendo três desses materiais que são um guia de renda fixa, um guia de dividendos e um guia de análise de fundos imobiliários. Aproveite. Agora vamos lá para a tela do computador analisar esse valor novo, esse percentual novo do CDI, da LCI do Banco Inter, saber quanto rende, como que funciona essa LCI e se vale a pena. Bem, pessoal, então é isso daí, né? A LCI do Banco Inter, que rendia até 99% do CDI, perdeu um pouco de rentabilidade. O Banco Inter diminuiu para até 97% do CDI. E isso pode ser uma tendência, né? Caso a taxa Selic suba, os bancos vão começar a oferecer cada vez menos rentabilidade nos títulos pós-fixados deles. Então, como você está vendo aí na tela, a LCI DI 360 do Banco Inter, que rende até 97% do CDI, Agora, se você investir o mínimo, que é de R$50,00 até R$250,000, vai render 95% do CDI. Se você colocar de R$250,000 até R$500,000, vai render R$95,5. De R$500,000 até R$750,000, vai render 96% do CDI. De R$750,000 a R$1,000,00, rende 96,5% do CDI. E acima de R$1,000,00, rende 97% do CDI. Ou seja, o que algumas semanas atrás você podia conseguir de rentabilidade investindo apenas R$50,00, agora você precisa investir pelo menos R$1,000,00 para ter 97% do CDI. Então, houve essa queda aí. Hoje, a taxa selic está em 10,5% ao ano, então o CDI está em 10,4% ao ano. Mas não foi só isso que aconteceu no Banco Inter também. Antes, ele oferecia praticamente a LCI DI 360 e a LCI DI de liquidez de um ano, que após 366 dias você podia resgatar o seu dinheiro, mas que o vencimento era em 3 anos. Ou seja, você podia deixar o seu dinheiro investido por até 3 anos se você quisesse. Se você não quisesse, após um ano você já podia resgatar. Agora, ele criou diversas opções. LCI 450 dias, LCI 540 dias, LCI 900 dias, LCI 1080 dias, LCI DI 720 dias, e cada uma com uma rentabilidade diferente. Eu não sou muito fã de deixar o meu dinheiro preso na renda fixa por mais de um ano, não. Para mim, o que eu gosto é de investir em títulos que vencem em até um ano, ou os que eu posso resgatar o meu dinheiro a partir de um ano. Mas esses que eu tenho que deixar preso por 900 dias, 1.080 dias, não é comigo não. Eu não curto muito. Então aqui, eu vou simular para você alguns valores que se encaixam nas diferentes faixas de rentabilidade da LCI DI 360 do Banco Inter, que rende de 95% do CDI até 97% do CDI, dependendo da taxa. Aqui, eu já vou investir no prazo de um ano. Aqui, a gente tem que lembrar que a LCI é isenta de imposto de renda. Então, a rentabilidade que vai ser calculada aqui já é líquida. Então, vamos lá. Vamos calcular. Para fazer essa simulação, eu vou utilizar o site Valor Invest, a calculadora de renda fixa desse site. E o primeiro valor que a gente vai simular é o do investimento de 100 mil reais pelo período de um ano. Nesse caso aqui, a LCI rende 95% do CDI, o que vai dar, ao final do período, um valor total de R$ 109.880. R$ 109.880. Vai dar, na média, R$ 823,33 por mês e também, na média, percentualmente falando, 0,82% por mês. Agora, se você já tem R$ 250 mil para investir, vai render um pouco mais. Em vez de 95% do CDI, vai render 95,5% do CDI. Então, vamos simular. Então, vamos lá. Colocando agora R$ 250 mil de investimento no prazo de um ano, Só que agora rendendo 95,5% do CDI. Um pouquinho mais. R$ 274.830. R$ 274.830. O que vai dar, em média, por mês, R$ 2.069,17. Percentualmente falando, aumenta um pouquinho. Vai para 0,83%. Vou até anotar aqui os valores percentuais para a gente não esquecer. 95%, 95,5% do CDI. E agora, a próxima faixa, a gente vai investir a partir de R$ 500 mil, rendendo 96% do CDI. Vamos ver o resultado. Colocando agora R$ 500 mil, também pelo prazo de um ano, rendendo agora 96% do CDI. Resultado final, R$ 549.920. R$ 549.920. Vai dar, em média, R$ 4.160. Percentualmente falando, não mudou quase nada. Ficou em 0,83%. Aqui são valores arredondados. Então, agora vamos aumentar o orçamento. Vamos investir a partir de R$ 750 mil. Para pular um pouco a faixa de rentabilidade. Agora vai render 96,5% do CDI. Vamos ver como fica. R$ 750 mil pelo prazo de um ano. Agora rendendo 96,5% do CDI. R$ 825.270. R$ 825.270. Vai dar, em média, R$ 6.272,50 por mês. Em média, o percentual aumentou um pouquinho. Foi para 0,84% arredondando. E agora, na última faixa, né? Você investindo a partir de R$ 1 milhão para render o que já rendia algumas semanas atrás, investindo somente R$ 50. R$ 1 milhão. 97% do CDI aqui. Vamos lá. Vamos colocar R$ 1 milhão para a gente saber como fica. Então, R$ 1 milhão pelo prazo de um ano. Numa rentabilidade de 97% do CDI. R$ 1 milhão por mês. R$ 880,00. Por mês, R$ 8.406,67. Rentabilidade média a nível percentual, 0,84%. Então, isso aqui é a nova rentabilidade da LCI DI 360 do Banco Inter. Agora, vale a pena investir? Olha, se a gente for olhar os pares do mercado, ela rende um pouquinho mais do que uma LCI do Banco Itaú ou do Banco do Brasil, por exemplo. Rende menos do que o Banco Daicoval, que rende 96% do CDI, para valores de menos do que R$ 500 mil. Se você tiver R$ 290 mil, R$ 350 mil, qualquer valor aqui menos do que R$ 500 mil, vai render no máximo 95,5% do CDI. No Banco Daicoval, já rende 96%. Agora, passando disso aqui, vai render mais no Banco Inter. Então, vale a pena sim, é uma LCI competitiva. E se essa for a tendência do mercado mesmo, se a taxa selic aumentar, os bancos vão continuar diminuindo essa rentabilidade aqui. Então, se você pegar um título desse hoje, é provável que na frente esteja oferecendo rentabilidades menores e o seu título vai estar valendo mais. E além disso, ele vai render mais do que isso aqui, porque o CDI vai subir se a taxa selic subir. Então, para mim, continua valendo a pena sim, continua sendo um bom investimento de renda fixa, apesar de que o percentual que a gente vê aqui não é grandes coisas. Se você quer ganhar dinheiro de verdade, eu vivo falando aqui que a melhor opção é a renda variável. O Ibovespa, nesse mês de agosto, por exemplo, subiu mais de 6%. Então, não é um percentual tão alto. Mas a taxa selic subindo, isso aqui sobe junto. Então, chegando ali próximo de 1%, ou acima de 1% ao mês, já é uma rentabilidade interessante. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe aqui um comentário me dizendo o que você achou dessa rentabilidade da LCI do Banco Inter. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, que é investidor deste banco. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.